Março de 1975, o Serra Dourada é inaugurado. A seleção goiana enfrenta e vence o selecionado português por 2 a 1. Era uma espécie de reconhecimento do gramado para muitos craques que a partir daquela data viriam a brilhar no Goianão. Se o Goiás foi o primeiro campeão, aliás o primeiro bicampeão no novo estádio, levantando a taça em 75 e 76, coube ao Vila o primeiro momento de predomínio com o tetracampeonato, que vai de 1977 até 1980. Eu vi o Vila Campeão, vi o Vila B, vi o Vila Tri, vi o Vila Tetra. Se o Vila tivesse esquecido o tetracampeonato, tivesse focado na estrutura dele hoje, a história do Vila era outra. O tetracampeonato foi o pior azar que o Vila Nova já teve, porque gritava, eu sou tetra. Então não precisava de andar para um lado, construir uma casa para o outro, vai não sei o que, não. O Vila tinha que ter andado com as provas, ele não andou. Vila! 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 Tínhamos um treinador que chamava Juquita, que ele era meio ligado ao candomblé, né? Teve um jogo que ele pegou os jogadores e levou lá num terreiro, lá para poder dar um banho de sal, sei lá, fazer os esquemas lá, né? E aí, o Jorge Fernandes era um garzagueiro grandão, grande, e aí levou lá e baixou lá o espírito lá, o cara que recebe lá, o santo lá. Aí, o espírito dele era tal de Ogundi e Patecuri. Aí, ele pegava, pegou esses olhos de Fernandes, botou nas costas dele e rodava com esses olhos de Fernandes lá, nas costas. Falava, Ogundi e Patecuri, Goiás é ferro e Vila é raço. Aí, eu não aguentava, falei, não, vai machucar o jogador, vai cair, cala a boca, carioca. Então, essas histórias que acontecem, tinha esse cara, falou, que tinha esse negócio de levar lá para dar uns passos no jogador, sabe? Eu tenho amizade com todos, de vez em quando eu falo com o Doninho Almeida, com o Modesto, com o Danival, com o Beto Ramos, Modesto, sabe? E eu falo com eles, me dá saudade daquele time que tinha aqui. Depois do predomínio inicial do Vila Nova no Serra Dourada, o Goiás passa a comandar o futebol goiano, se transforma no senhor Serra Dourada. Eu, particularmente, tenho uma identidade com o Serra Dourada, porque eu participei da seleção que inaugurou o estádio, que é uma das grandes paixões que tem, o estádio Serra Dourada. E nós ganhamos da seleção de Portugal e depois eu, campeonato goiano, que ganhamos invicto. Ganhamos o campeonato em 75 e ganhamos em 76. Então, essa ligação de inauguração do Serra Dourada, campeão em 75, campeão em 76, tem um liame muito forte a respeito disso. 70 ainda tivemos uma disputa muito boa, Vila Nova e Goiás. 80 o Goiás comandou, o Goiás foi senhor absoluto. Anos 90, o Goiás também acabou sendo senhor absoluto. Por isso é que o Goiás se afastou um pouco em relação aos outros. O Goiás tem 28 títulos, né? O Atlético chegou mais perto agora com 17, o Vila 15 e o Goiânia 14. Tudo que eu gostava era ver o Serra Dourada cheio para a gente poder se divertir. Eu me divertia, logicamente, que era um compromisso muito sério. E uma das coisas que eu sinto falta hoje é de ver um estádio dividido por duas grandes torcidas. E a gente sempre tinha isso. Hoje, impossibilitado pelas decisões judiciais, Ministério Público, Polícia Militar, a segurança vem em primeiro lugar e hoje nós não temos mais as duas torcidas. Mas eu sou daquela época que dividia o estádio, Goiás e Vila, tinha as duas torcidas e conviviam pacificamente. Bandeiras na rua, fanfarras e, logicamente, aquela gozação que faz parte e que é muito bom dentro do futebol. Eu me lembro de partidas, por exemplo, com Vila Nova, que a metade do estádio Serra Dourada, por exemplo, vem na posição Norte e Sul, do lado direito era verde e branco, do lado esquerdo, branco e vermelho, público, 45 mil, 50 mil pessoas no estádio Serra Dourada, num campeonato regional, no campeonato Goiânia. Olha aqui que coisa bonita, olha aqui, 50 e tantas mil pessoas. Não, mas eles preferem jogar com 12 mil, com 10 mil. Claro que isso faz falta. Serra Dourada foi feito para jogos inesquecíveis, como nós tivemos lá no passado. Então, que retorne, que os dirigentes usem o bom senso, ou então coloque pelo menos os seus estádios com 30, 35 mil pessoas. Aí sim, aí nós vamos aplaudir. Por enquanto, nós não vamos aplaudir, porque jogar em campos com 12 mil, com 10 mil centros, se você tem um estádio para jogar com 40, 50, aí é burrice. O predomínio do Goiás no Serra Dourada se consolidou com grandes espetáculos, estádio lotado e a rivalidade com Vila Nova. Além do pentacampeonato, que começou em 96 e terminou no ano 2000. Os clássicos eram mais contra o Vila. O Superato Goiânia sempre teve uma rivalidade muito grande, principalmente com o Vila Nova, que sempre foi o nosso arquirrival. Não sei se por mérito nosso, mas na maioria das vezes a gente sempre saiu de campo vitorioso, né? Em cima do Vila. Para mim, não, porque em 1979 nós jogamos 11 vezes, ganhamos 9, empatamos 1 e perdemos 1. Eu era emocionante, eu me preparava. E eu fico feliz em poder ter participado de 8 campeonatos goianos, né? E muitos deles sendo escolhidos aí como o melhor volante do campeonato. Em decisões contra o Goiás, ganhamos mais e vamos continuar ganhando. Eu, quando tinha os clássicos, eu falei, é um jogo diferente, você tem que fazer um algo a mais para você ser lembrado, né? Por isso que hoje eu sou lembrado, por isso que hoje eu estou aqui dando essa entrevista. Porque nos clássicos eu era diferente. Olha, Marquinhos, partiu em altíssima velocidade. Abre jogo pela direita. E Alex, é perigo, arriscou. Gol! O laço de Alex! Simplesmente sensacional, Alex! Olha só, beleza de cruzamento, ele domina. E detonou de pé direito. A ascensão do Goiás se dá necessariamente com a construção do Serra Dourada. Isso é interessante porque você tem grandes públicos do Serra Dourada que são em jogos do Vila Nova. Tem jogos do Goiás, mas maiores públicos, você tem vários jogos do Vila Nova, mas isso não significa um sucesso esportivo do Vila Nova. Agora, o Goiás, não. O Goiás tem, de fato, um sucesso esportivo no que diz respeito ao Serra Dourada. Tanto é que, por conta de várias participações no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, o próprio nome do Goiás, muitas pessoas ligam Goiânia, Futebol Goiano e o Serra Dourada ao Goiás. A história do Estádio Serra Dourada se confunde um pouco com a história do Goiás. Eu percebo isso, é só você observar, olhar o que virou o Campeonato Goiano e o Futebol Goiano após a criação do Serra Dourada. O domínio que o Goiás teve desde o período que surgiu o Estádio Serra Dourada. Virou o cenário. O Goiás se tornou, ao longo das décadas, começando um processo ali na década de 70, 80, 90, se tornou o maior clube do Estado justamente junto com o Estádio Serra Dourada. Tanto é que antes, você tem aí o último título do Goiânia no Campeonato Goiano, é no período ainda do Estádio Olímpico. Depois que surgiu o Serra Dourada, o Goiás começou a rivalizar ali com o Goiás, com o Villanova, com o Atlético. Mas o maior campeão goiano desde a história de criação do Serra Dourada é o Goiás. E aí mostra que eles cresceram juntos, o Serra Dourada e o Goiás. Tem uma partida que o Villanovense nunca esquece e o Esmeraldino faz questão de não lembrar. O goleiro Arlen se movimenta no centro do gol, na tentativa de amedrontar o Fernandão. Partiu o Fernandão. Gol! É o terceiro gol do Goiás, Fernandão! A histórica virada que aconteceu no dia 28 de março de 1999. O Villanova perdia por 3 a 0, mas no segundo tempo virou o placar para 5 a 3. Aquela festa do 5 a 3 começou bem antes do jogo, na concentração. Onde a torcida organizada do Vila fez a apresentação do bandeirão do Vila. Fomos para o jogo, concentradíssimo no jogo, mas tem hora que as coisas não dão certo. Começamos o jogo muito mal, o Goiás acabou o primeiro tempo, ganhando de 2 a 0. Voltou para o segundo tempo, tivemos um jogador expulso, o Verona. Vermelho! Cartão vermelho foi dedado pelo Bandeirinha. E o Goiás na sequência fez 3 a 0. E aí a minha participação foi naquela reunião que nós fizemos com os jogadores ali dentro de campo. Vamos fechar aqui, vamos tentar uma bola ou outra ali, para que nós possamos alguma coisa no jogo. Felizmente fizemos o 3 a 1 e depois disso o time deslanchou, né? 2, 3, empatamos o jogo, fizemos o quarto, o quinto. Se tivesse mais algum tempo a gente ia fazer o sexto, o sétimo, porque estava numa vibe muito boa naquele 5 a 3. É um jogo que ficou na memória não só do torcedor, como de nós também jogadores. Atenção, prepara-se Anderson para bater o pé, Nelte, gol! Anderson bateu, gol! Olha o gol! Gol! Atenção, olha a cobrança! Gol! Quinto gol, atenção, tentou pôr cobertura, vai entrando! Gol! Eu estava nas cadeiras, coisa que eu não faço, eu não gosto de cadeira. Eu estava sentada lá nas cadeiras, eu, uma turma lá, e do meu lado estava só torcedor de Goiás. Tinha um velhinho, desse tamanzinho assim, torcendo para o Goiás, pitando, com um chapéuzinho na cabeça. Peguei o cigarro da boca dele, coloquei dentro do bolso da camisa dele, pegou fogo. Maldade minha, né? Esse velho pula, vai daqui, vai dali. O velho levantou de pé de mim, Vila Nova virou fogo. Graças a Deus que esse velho estava me dando a sala. Supertições, tradições, mitos e tabus. O futebol também vive desses fatores que dificilmente interferem no gramado. Cada um dos quatro times da capital tem a sua maldição. O Vila Nova fugiu de campo, perdeu o campeonato e foi rebaixado. O Goiás nunca ganhou um título em casa. O Atlético nunca foi tri. E o Goiânia carrega há quase 50 anos a maldição do Serra Dourada. A maldição do Serra Dourada para o Goiânia é porque ele já era um time em fase final de equipe. Embora tivesse chegado ao Serra Dourada com o status de campeão, o último do estádio olímpico. Eu vejo a maldição é da falta de competência mesmo dos dirigentes. Porque na década de 70 o Goiânia tinha um time muito bom, 74 foi campeão. Aí depois 75 vice, 76 vice. Chega na década de 80 um time ótimo, mas não consegue. Aí vem todo um estado de incompetência, dirigentes que não se acertam, que vendem jogadores e o dinheiro vai para lá dos obscuros. Dificilmente o Goiânia vai ganhar um campeonato no Serra Dourada. Eu não vejo perspectivas, porque eu não vejo um trabalho de base, alguma coisa nesse sentido. Parte o Tubarão! Ele parte! O Atlético ainda não conquistou um tricampeonato goiano. Ele já foi bicampeão algumas vezes, mas quando chega a hora do tricampeonato, alguma coisa acontece. Nós estamos esperançosos de quebrar essa zica nos próximos anos, no campeonato goiano. E ser tricampeão goiano para nós vai ser tal qual um título nacional. A maldição da Serrinha, que já pegou isso, esse nome, é de forma muito triste, porque o esforço que foi feito para construir o estádio, que está inacabado, o Goiás não consegue jogar na nossa casa. O Goiás já perdeu dois títulos para o Atlético jogando na Serrinha. Então é o contrário das outras equipes, que procuram jogar em casa, que é a vantagem de jogar em casa. O Goiás não. Eu não acredito muito nisso, não. Eu acredito mais no período histórico. A gente vive um período em que o Atlético está num momento de ascensão muito grande. E isso, infelizmente, em alguns momentos, está tirando o domínio que o Goiás tinha em décadas anteriores aqui no futebol goiano. Então eu acredito muito mais em falta de capacidade do Goiás de montar bons times do que essa maldição da Serrinha. Até porque a Serrinha foi criada na década de 90. Então a gente teve um longo período em que as decisões do campeonato goiano aconteciam no Serra Dourada. Não era na Serrinha. Goiás mandava os grandes jogos dele no Serra Dourada e não na Serrinha. A final do Goianão de 2000 não foi muito diferente das demais entre Vila Nova e Goiás. Nervos à flor da pele. O lance de maior reclamação e polêmica foi esse pênalti marcado por Elmo Rezende. Ele alegou que o zagueiro colorado César segurou Silvio Criciúma do Goiás na área. A minha tristeza foi quando o Vila caiu que o Balzac tirou o time de campo. Aquilo ali foi muita tristeza para mim. E eu não vou esquecer nunca. Por isso que eu não quero que ele nem deseja que você lê do Vila Nova mais. Perder de W.O.I. para a segunda divisão é melhor do que aceitar os desmandos da federação. Não deveria ter tirado o time de campo. Estamos ali para apertar, nós não temos que escolher para quem jogar não. Vamos apertar. Muitas regras e um pouco de matemática para definir o campeão goiano de 1983. Os mesmos protagonistas de dois anos antes. Naquela oportunidade, Teu Goiás venceu no tapetão da justiça desportiva. Desta vez, a disputa acontece no tapete verde do estádio Serra Dourada. O Goiás, campeão do primeiro turno, quer levar também o segundo turno. Na primeira partida decisiva do segundo turno, em Anápolis, Teu Rubra. Para levar o retorno, o escrete da capital precisa vencer nos 90 minutos e depois na prorrogação ou nos pênaltis. Oito minutos do segundo tempo, Tatal abre o placar. O Tatal penetrando para a grande área. O Tatal apenas desviou do goleiro Caxias. Em seguida, uma pintura de gol. Zé Ronaldo cobra a falta e dá as cifras finais ao marcador. Nossa Senhora, que cobrança maravilhosa! A decisão do retorno vai para os pênaltis. Na segunda cobrança, Fernando erra e coloca o Goiás em vantagem. Último a cobrar, o lateral Adalberto acerta o alvo e garante o título. Adalberto marcou o quinto pênalti. 5 a 4 para o Goiás. Goiás, campeão do segundo turno. Campeão goiano. Desta vez, no gramado, sem a ajuda do tapetão. O da Goiás. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL